Olá, gurias e guris, tudo bem? Bom, eu tô com a mesma maquiagem, o mesmo cabelo, o mesmo batom, porque eu aproveitei pra gravar alguns vídeos juntos aí que eu tô um pouco sem tempo. E nesse vídeo, como vocês viram na descrição, é minha rotina de pele, minha rotina de cuidados aí com a pele atualizada, porque assim eu tô numa fase de mudanças de produto e alguma coisa eu tô testando ainda. Então, a Keyla Alves, beijinho Keyla, obrigada, ela me pediu no comentário que se eu pudesse fazer um vídeo mostrando aí os meus cuidados com a pele. Eu já ia mesmo fazer esse vídeo, só que eu tava, como eu falei, estou ainda experimentando alguns produtos, algumas coisas assim, e aí eu preferi experimentar bem primeiro pra poder falar alguma coisa pra vocês. Eu acho que é bastantinha coisa que eu uso, eu vou tentar ser o mais breve possível pro vídeo não ficar muito longo. E se vocês verem algum produto no decorrer do vídeo e querem que eu fale mais, mais a respeito desse produto, pode me deixar nos comentários ou me mandar um e-mail, que aí eu faço vídeo falando de tal produto sem problemas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pela minha rotina de pele, de cuidados com a pele, pela manhã, tá? Então, assim, acordei, né, eu vou lavar o rosto, eu lavo primeiro com esse Assepsia Sabonete Embarra, ele é de enxofre, ali, focou, isso, ele é de enxofre, eu lavo primeiro a pele com ele, adoro esse sabonete, eu já falei em vários vídeos, né? Aí depois eu venho com essa espuma de limpeza da Vichy, que ela tem um cheiro maravilhoso, deixa a pele super bem macia, limpinha, fresquinha, adoro. Seco bem a pele e aí eu venho com a água termal, tá? Borrifo bem pela pele e deixo secar. Pela manhã eu não tonifico a pele. Aí eu venho para a área dos olhos, que eu tô usando agora esse serum da Vichy aqui. Gente, vocês nem reparem a minha unha, tá? Porque eu não tive tempo de fazer. É feio, mas eu não tive tempo de fazer. Esse serum aqui da Vichy, ele é um serum para a área dos olhos, ele é de pumpzinho, assim, ó. Ele é um serum para a área dos olhos e ele também é para os cílios, tá? Ele ajuda aí a dar força para os cílios, a deixar ele encorpado, o fio, e a crescer também. Olhos, né? Daí eu venho para o rosto, que no rosto eu tô usando esse Redermic aqui. Gente, a minha luz aqui, ela não tá muito boa. Esse Redermic aqui no rosto, tá? Tá, aí antes de sair para o trabalho, eu começo no filtro. Primeiro, eu uso esse filtro aqui da Vichy, ele é toque seco, fator de proteção 50, pela manhã, antes de sair, tá? Aí lá no meio do dia eu vou retocando os filtros, né? Aí dependendo do dia, eu uso ou o Minasol fator 60, tá aqui, ou o fator 70, tá? Mas esses dois aqui eu uso durante o dia, porque eles são bem, é muito bom, o Minasol é muito bom. E esse aqui, só na hora de sair de casa, naquelas primeiras horinhas ali da manhã. Então assim, pela manhã a minha rotina de pele é essa, tá? Aí agora é... Vamos para a noite. Eu tô falando de pele, eu tô com uma espinha do lado do nariz, acho que vocês estão vendo, mas não me importa, ela já tá indo embora, tudo certo. Então vamos lá. Aí a Nude chega em casa, tô com a pele bem suja, né, durante o dia. Se eu tô de maquiagem, no máximo vai ser um rímel, eu tiro o rímel com o champuzinho de bebê, ele tá aqui. Vocês já sabem, né? O champuzinho de bebê. Ou então eu tô usando agora esse lincinho demaquilante aqui. Tem uns montes aí pra vender, de tudo quanto é marca, né? Mas aí eu comprei pra testar mesmo, eu não tinha usado ele ainda. Retirei a maquiagem, ou só o rímel mesmo. Aí eu venho, tá aqui atrás, venho com o sabonete a sepsia de novo em barra, lavo o rosto bem lavadinho, tento tirar a maior parte do acúmulo, né, de filtro solar, que fica, né, durante o dia inteiro, fico retocando o filtro. Aí eu venho com esse Vichy, com esse Norma Derme da Vichy, essa loção de limpeza, esse produto aqui é bastante bom, ele é 3 em 1. Ele é loção de limpeza, esfoliante e máscara facial, adoro. E contém argila também. Então o que eu faço? Eu uso à noite, né, ele, e uma vez por semana eu uso como máscara facial. Muito bom. E o cheiro disso aqui, gente, é uma delícia. Então, lavei, né, com o sabonete da sepsia, lavei com o Norma Derme, aí eu venho com o tônico, eu uso, né, o tônico só à noite, e uma noite sim, uma noite não, espero a pele secar, venho de novo com a minha água termal, adoro, água termal faz um bem enorme pra pele, aí espero a pele secar. Aí vamos lá. Nos olhos, tá tudo aqui atrás de mim, tá tudo bagunçado aqui, tá, não reparem. Nos olhos, à noite, né, eu uso o Cicatricure Contorno dos Olhos, porque eu adoro esse produto aqui, é um produto muito bom, o cheiro só não é agradável, o cheiro de remédio, mas ele tá acabando já, e ele rende muito nos olhos. No rosto agora, eu tô usando esse aqui, que eu também tô testando, esse aqui, a Librias, da Rock, tá, ele é, eu comprei esse aqui porque ele tem vitamina C pura, 16%, e eu queria testar. Então, é um pump desse, e um pouquinho desse aqui, coloco os dois na mão, misturo os dois, e passa no rosto e pescoço. Nos lábios, eu uso, tô usando agora, esse hidratante labial aqui, da Avon, adoro, isso aqui, isso aqui faz um bem enorme pros lábios. E no, em cima, no, em cima da mão, eu tô usando o Cicatricure Ruga, e linhas de expressão. Tá. Mas vocês sabem que eu faço uso do ácido, né, o Vitanol. Então, uma noite sim, uma noite não, eu uso o Vitanol. Eu uso normal, o creme da área dos olhos, do Cicatricure, somente no rosto, daí eu vou e aplico o meu Vitanol. Ele tá bem amassadinho, porque ele tá no final mesmo. E na noite do Vitanol, eu aplico no rosto normal, e pescoço, tá? Aí, em cima aqui, assim, ó, do nariz, e onde eu tenho uma acne, que agora eu tô tendo aqui, eu uso o Aqua Clean Gel de tratamento anti-acne, que isso aqui é muito, muito bom. E era isso, gurias. Eu falei, né, que era aí, algumas coisinhas demais. Acho que a gente tem que se cuidar mesmo, e a gente tem que ir acompanhando aí, o nosso, os nossos produtos, e tem que ir mudando. Por isso que eu falei pra vocês, que eu tô numa fase, de mudança de produtos, porque não adianta a gente tá lá, né, com 32 anos, e usar produtos que a gente usava quando tinha 25 anos, então a gente também tem que mudar. Se vocês querem ver alguma coisa, mais específica, gostaram de algum produto, o que eu falei mais sobre ele, deixe nos comentários, manda um e-mail pra mim, que eu vou responder, e eu vou fazer com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês, tudo de bom, e fiquem com Deus. Um beijo pra vocês.